Esse som de latidos já é familiar para moradores do bairro Agua Santas. Segundo eles, esta casa abriga muitos cachorros. O barulho vem incomodando toda a vizinhança e os problemas não param por aí. O barulho incomoda, a gente que está vizinho, o barulho incomoda, a latição e o mau cheiro também dá. E eu acho que também está aquele maltrato desse cachorro, que eles não estão sendo o lugar ideal para eles não. De manhã o homem fica lá também chamando o cachorro, o nome do cachorro, fica uma falação, uma coisa que está tocando um monte de vaca. Os moradores afirmam que no local existem cerca de 50 cachorros e a casa não é indicada para abrigar tantos animais. Não sei, mas eu vi falar que tem 56, parece. E lá tem cachorro dentro de casa, no quarto lá. A gente vai naquele lote do lado ali e quando eu abro o portão que eu entro, eles vão na janela. Os cachorros, ele não deixa a gente dormir não. Aí tem uns cachorros que ficam lá no quarto, que nunca viu sol e nunca pisou em areia, nunca pisou em chão. Aí fica latindo todo dia. Nossa equipe entrou em contato com os proprietários da residência. Eles não quiseram gravar entrevista.